Chegou a hora de mais um Figuras dos Arcos aqui no Balanço Geral. Mais uma vez a Poliana Rodrigues deu aquela volta, andou pelos terminais, foi no centro e no Itaú. E encontrou várias histórias que a gente vai conferir agora. Eu estou chegando aqui no Terminal Central de Joinville para contar para você as histórias inusitadas das figuras dos arcos. Boa tarde, são todos amigos aqui? Sempre. Calma aí, o mais novo é aquele ali, vamos conhecer o mais novo tem 70 anos. É, para lá é tudo de 300. Quando está aqui, bate um papo com os amigos. Ah, nós, aqui nós batemos papo e quando eles deixam, pregam até o evangelho para eles. O que vocês normalmente ficam conversando aqui nessa roda de conversa? Olha, às vezes eu converso sobre o tempo, sobre o dia, sobre as horas que passam, a palavra, o ano. A gente vai viver! E sobre o mundo que nós estamos vivendo agora, né? O mundo é bem caótico que nós estamos vivendo agora, né? É, né? É. A gente vai morrer! Eu sou o servo de Jesus que embarca nos arcos. Ixi, não consigo entender. Ixi, não consigo entender. É boa, eu não falo... Estão papiando sobre o que aqui? Ah, nem sei. Não estou lembrado, não. E me conta, qual que é o nome da senhora? Nunca nem vi. É, Isabel. A senhora é casada? Fui casada. Fui casada. Não, mas não é tão bom assim quanto dizem, não. Não gostoei. Gente, por quê? A senhora já foi casada? Eu já fui, mas não tão bom assim. Mas se pudesse me dar um conselho, seria para eu não casar? Para tu não casar. Tu manda em ti própria daí. Ah, entendi. É a liberdade. Você gosta da sua liberdade? Não parece não, viu? Para quem nunca teve, é bom ter. Ah, tá. Tem que ter a sua experiência, mas depois não por muito tempo. Depois da experiência que tu... Tão bom assim. Treinou bem, daí pode passar. Gente, eu sou uma figura dos arcos. Todo mundo me conhece nos arcos. Não saco mais. Tão bom assim. Agora eu vou dar um pulinho lá no terminal do Itaú. Simbora. Gente, o ônibus está cheio. Vamos lá. Estou vendo que estão de mãozinha dada. Sempre andam assim, juntinhas? Sempre. Sempre, é. Estão juntos há quantos anos? Dois anos. Dois anos. Dois anos. E é sempre assim agarradinho? Sempre. Sempre. Qual é o segredo do amor, para manter esse amor assim? É tão bonito. É amar bastante. Perseverar. Ah! Que lindo, cara! Como que vocês se conheceram? Foi numa pousada. Ah, é? É. Foi difícil para conquistá-la? Fala como que foi essa conquista. Fala com ela com jeitinho. Não. Não vai fazer isso, não. Ela já estava apaixonada. Estava. Ai, papai. Apaixonei. É que cara mais engraçado. Conta para mim, o que ela significa para você? Tudo. E ele, o que significa para você? Muito, mãe. É uma benção. Deus me deu esse presente. Vocês possam permanecer assim para sempre mesmo. Amém. Amém. Se Deus quiser. Meu nome é Sandra, eu sou uma figura dos arcos. Eu sou o Paulo, sou uma figura dos astros. De novo! Eu sou o Paulo, sou uma figura dos arcos. Acertou. Olha, andar de arco com o microfone na mão não é nada fácil, viu? Tem que se equilibrar aqui. Só nos computers, né? É. Eu estou chegando aqui no terminal do Itaúme, a primeira vez nesse terminal, e vou em busca de mais figuras dos arcos. Gente, olha que coisa mais linda que eu encontrei aqui. Qual que é o nome dela? Sofia. Sofia, deixa eu pegar um pouquinho. Vem no colo da tia. Ah, meu Deus. Olha isso, gente. Que coisa mais gostosa. Olha esse olho. Tudo bem? Olha lá para a câmera. Ai, meu Deus. Meu nome é Sofia, eu sou uma figura dos arcos. E esse foi mais um Figuras dos Arcos. Espero que você tenha se divertido. Tão bom assim. Não gostei. Asmei. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.